Todo mundo vai conseguir descansar correto. Vamos lá, vamos ver. Atenção, corpo de alunos. Corpo de alunos, agora é cobrado. Corpo de alunos, sete, muito bom. Corpo de alunos, descansa. A vontade, pode dar a vontade agora. É isso que a gente quer mostrar dos pais de vocês. Que tem uma escola de pedaço, a não ser escola, tira a pena, se a escola da Polícia Militar tem. É isso. É a honestidade, respeito, solidariedade, servismo, dedicação e principalmente, porque a gente está lutando muito, excelência, educação e interesse. É isso que eu estou esperando por vocês. Aí não vai demorar um pouco, a gente chegar na excelência, não precisa chegar. Mas nós estamos trabalhando muito, tem apenas um ano que nós estamos aqui. Um ano, tem apenas três meses.